Bom dia, professor. Meu nome é Daniel Monteiro. E, bom, em 1964 a gente vê que existe uma conjuntura política que beneficia que o golpe militar elimina. E, inclusive, a gente vê que existe insatisfação com a economia, a gente também vê um caso específico da Petrobras também que, na época, a gente vê que existe uma atuação civil também que beneficia isso. Hoje em dia, houve esse golpe contra o presidente Dilma Rousseff e a gente vê que não existe tanta atuação militar, a primeira vista, pode-se dizer dessa forma. Então, quais são as semelhanças e, principalmente, as diferenças em relação ao golpe atual e em relação ao golpe de 1964? Começando com as semelhanças, uma muito evidente, a atuação da grande mídia. E talvez seja um dos principais legados desses quatro, dois e três e meio, governos do PT. Não ter feito valer a Constituição com respeito à regulação das comunicações do Brasil. Então, você tem uma mídia monopolizada que está na mão de algumas famílias e que representa interesses políticos e econômicos. Isso é muito evidente. Então, quando você vê, por exemplo, quando você liga a Rede Globo ou liga na CBN e ouve os argumentos, os comentaristas econômicos sobre a economia no país, você nota uma narrativa muito identificada com os interesses do capitalismo financeiro global. Isso é o interesse dos grandes bancos, das grandes corporações. Isso é, então, uma narrativa que defende a abertura unilateral do comércio do Brasil, uma liberalização do comércio, uma aproximação com os interesses econômicos dos Estados Unidos, já o Europeia, sobretudo, que sempre ridicularizou a estratégia de uma política externa mais, eu diria, altiva, que foi praticada pelos governos de Lula e Dilma, de aproximação com a África, com a Ásia, com os chamados BRICS, é isso que os BRICS, obviamente, diga-se em passagem, representaram, ou representam, não sei como vai ficar agora, uma ameaça muito forte aos interesses estabelecidos. Isso no capitalismo mundial, desde o pós-segur da guerra mundial, porque, você vê, o BRICS falava, estava já, quando tinha construído, já começa, o Banco de Desenvolvimento, o mais ativo junto com o FMI, com o Banco Mundial, o BRICS falava em negociação entre os países que compõem a moeda própria. Negociar em moeda própria significa o quê? Não usar o dólar, obviamente que isso não representa os interesses dos Estados Unidos. Saddam Hussein propõe isso, por exemplo. Cadáfro na Líbia também, de alguma maneira, propunha isso com petróleo. Agora, você imagina o que é BRICS mercado com o Brasil, Rússia, Índia e China. Quantos por cento da população mundial, não sei agora de cabeça, mas está nesses quatro países? Não é do PIB mundial estar nesses quatro países? Isso, obviamente, negociando em moeda própria, ou seja, abandonando o padrão dólar, isso representaria problemas muito sérios para os interesses estabelecidos, repito, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Sai uma matéria, acho que no ano passado, esse ano, muito interessante, eu diria, sobre... E é que não só desvenda o caráter dessa empresa específica, vou falar, mas das grandes empresas do Brasil. O nível de financiarização dessas empresas, ou seja, ganha muito mais hoje no setor financeiro, ou seja, aplicando dinheiro nos juros altos, etc., do que no setor produtivo atuando na sua própria finalidade. A empresa é a Globo. Eu vi uma matéria que saiu, acho que esse ano passado, dizendo que a Globo, nos últimos balanços que apresentou, dizia que apesar de ter caído a sua arrecadação, a sua receita, a sua atividade fim, que é o quê? Propaganda, vender espaço, tinha aumentado a sua lucratividade. Aumentou a sua lucratividade por quê? Porque pega dinheiro já dos bancos, seus juros são altos. E aí, não sei se vocês se lembram, mas foi o governo Dilma, que foi a primeira vez no Brasil que, quer dizer, desde que se começa a praticar, se chamar a taxa Selic, que os juros reais no Brasil ficam abaixo de dois mil juros. Isso, ou seja, abaixo dos 10%. O juros real é descontar a inflação, porque a gente, o sistema financeiro não interessa a isso. E se você pega que boa parte das empresas do setor produtivo, como a Globo que acabei de citar, nem a maioria do setor financeiro do setor produtivo, obviamente que isso contraria interesses. Então, nos dois golpes, você tem a narrativa muito forte da BIA, esses grupos familiares, contra os presentes deportes. E aí, descobertas também recentes. Essa já não é mais tão recente, acho que tem menos uns 10 ou uns anos, ou talvez um pouco mais. Mas, você falou, por exemplo, da hipopularidade do João Goulart. Essa foi a narrativa que se consagrou, inclusive, por parte da esquerda, que muito tempo divulgou o João Goulart como presidente fraco, etc. Foi descoberta, como ele saiu ainda há alguns anos, uma pesquisa do Ibope, de opinião, feita em 1964, mostrando que ele era um presidente altamente avaliado, bem avaliado, sem dados agora de cabeça, mas bem avaliado, sob os padrões nacionais. E que, se se apresentasse com a data 65, que não era permitido pela Constituição na época, mas poderia haver uma reforma constitucional, ele seria, provavelmente, poderia ter sido eleito. As pessoas foram escondidas. Foi escondidas e ficou aí por décadas sem colocar ninguém. Então, veja, eu acredito que, em semelhança, esse papel da grande mídia é muito evidente. A política não só da grande mídia, mas a mídia, com respeito a famílias estabelecidas, grandes grupos de economia estabelecidos. A FIES, por exemplo, a FIES, do Rio de Janeiro, também atuaram claramente nas duas situações. A FIES tem triste história no Brasil. A FIES participou da chamada Revolução Constitucionalista de 1932, que foi um dos atos mais reacionários da história do Brasil, queria reinstalar a República Velha. A FIES participou do golpe de 64, participa agora desse golpe. Então, você tem aí algumas grandes empresas também a apoiar os jogadores. A diferença, sobretudo, é a que nós já dissemos, a metodologia do golpe. Como você mesmo lembrou, os militares agora, pelo menos, não estiveram envolvidos na operação golpista. Tem a fala do Jucá, por exemplo, que conversou com vários generais. Não sabemos o nível dessa conversa, a que ponto chegou, mas, em termos práticos, o que vimos é que o Temer rapidamente recriou o Néu Gabinete de Segurança Constitucional, colocou o ministro, quer dizer, o general, subiu também a Segurança Constitucional, que tem um histórico de críticas à Comissão Nacional da Verdade, porque é de família de militares que, inclusive, foram denunciados à Comissão Nacional da Verdade, e de críticas fortes aos movimentos sociais, sobretudo do MST. E aí o Ministério da Justiça começa a dizer que vai olhar de perto a atuação desses movimentos sociais, etc. Então, quer dizer, mas, pelo menos, não estiveram envolvidos diretamente os militares do golpe como estiveram em 1964. Agora, obviamente, foi um golpe parlamentar. Foi um golpe, quer dizer, aproveitou-se a uma lei parlamentar para usar-se da Constituição, mas com o mérito, obviamente, absolutamente que não existia para decretar o impídio. Então, você nota a participação. Em 1964, sim, apesar de hoje nós chamávamos de um golpe civil-militar, porque a participação dos civis, sobretudo dos elites, foi muito evidente, mas os militares, obviamente, protagonizavam o movimento todo. Seu militar já teria acontecido em 1964. Aconteceu agora. Acho que a diferença e semelhanças... Obviamente, a gente sempre tem que ter parcimônia em termos de história quando quer comparar duas situações distintas, mas sim, guarda semelhanças e diferenças. Obrigado. Obrigado.